Fala pessoal, beleza? João Leda aqui para mais um vídeo do Cotema Life e pessoal, nesse vídeo, até o final dele, você vai entender um pouquinho sobre o Patra Bank que é o banco para as pessoas de direita, basicamente as pessoas conservadoras, né? É legal porque é um banco exclusivo, você vai entender um pouquinho sobre o banco, sobre o cartão entre outras coisas que ele oferece para você. Bom, mas antes disso eu vou falar para você, né? Se você não conhece o Cotema Life, nunca me viu para você ver mais vídeos nossos aqui no nosso canal porque dentro desse mundo de bancos, de cartões, é um mundo gigantesco, né? E aqui no nosso canal é feito vários e vários vídeos desde relatando nossa própria experiência como usuário desde falando novidades, entre outras coisas. Então se esse vídeo agregar no seu dia, deixe seu like, seu comentário abaixo também e é isso, pessoal. E pessoal, como você pode ver, está vendo aqui do lado da tela eu peguei meu celular e vou ver basicamente no site. Eu vou ser sincero com vocês porque as únicas informações que eu tenho desse Patra Bank aqui basicamente é o site e vai ser da onde que você também vai aprender as suas informações sobre o Patra Bank se você não conhece ainda e está aprendendo nesse vídeo aqui. Bom, é... Brasileiro Patriota tem conta digital Patra Bank. Eu achei bem interessante, né? Porque é um banco exclusivo, eu acho legal fazer bancos nichados, qualquer coisa nichada eu achei interessante, né? Aí, beleza. Tem uma conta digital, Patra Bank. Para você, CPF até negativado consegue, segundo eles. E para sua empresa, de qualquer porte. Desde e-mail até uma empresa simples nacional ou outra, né? Conta digital para pessoa jurídica ou pessoa física. Sem burocracia ou mensalidade. Só pague pelo que utilizar. Aí já pede seu nome, seu e-mail, mas eu não vou estar fazendo o meu agora, né? No caso, que eu já tenho outros cartões na frente. Beleza, aqui tem algumas coisas, né? Conheça nossos serviços e vantagens. Ok. Conta digital. Conta digital 100% digital, né? Cadastro e opero pelo celular através do nosso poderoso aplicativo disponível para iOS e Android. Você recebe e transfere valores para qualquer pessoa e qualquer banco. Beleza. Normal, né? De qualquer banco digital. Cartão internacional. Na função crédito integrado da sua conta digital. O que você tem de saldo em conta fica disponível em crédito no seu cartão para uso instantâneo. Basicamente é um pré-pago, né? Então você vai colocar o dinheiro na sua conta e esse dinheiro que você colocar, digamos, uma metáfora aqui. Um exemplo para vocês. Você coloca mil reais na sua conta, você vai ter mil reais de crédito para estar usando com o seu cartão. Aí você pode fazer compras internacionais ou nacionais. Basicamente é isso. Máquinas pós. Última geração de máquinas pós para o seu negócio. Vendeu e recebeu em sua conta digital. E você ainda conta com o sistema de gerenciamento completo e as melhores taxas. Bom, aqui você está vendo na tela, né? A Patriabank. A maquininha deles também. Até que legal, né? Parece que tem uma aba específica só para você ver a maquininha, recebimentos e tais. Um banco 100% digital que você carrega no bolso. Maquininhas versátiles para autônomos ou empresas. Seu negócio, beleza. Vamos ver aqui essa maquininha. Ah, tá. Já pede informações aqui, né? Cartão de crédito, boleto bancário. Bom, você tem que pagar quase 120 reais. Para ter essa maquininha no boleto, né? No cartão, não sei aqui. É também. 118,80. Ah, lá vem nessa caixinha aqui, nessa imagem aqui. Legal, né? Vamos ver isso daqui. Escolhe uma das nossas soluções de conta. De acordo com o seu perfil e necessidade. Enquanto que você se encaixa melhor. Ah, tá. Tem estilo de contas aqui, ó. É... Tem estilo patriota, pessoa física. É... Patriota VIP. Deixa eu ver o que muda aqui. Bom, o segundo aqui é a mesma coisa, né? O que tem ali? Patriota empresarial, beleza. Para PJ, né? Mas aqui eu não entendi no caso esse pessoa VIP. E esse daqui parece que tem a mesma... Mesmo benefício, né? Brasileirinha. Meio estranho, né? Não entendi a diferença entre os dois. Mas parece para CPF, né? E tem para PJ também. Para você que é PJ. Aí quem mostra é um dos relatos, né? Como todo site, Thiago, coloca. Algumas pessoas falando. E tem um contato comercial e fala, né? Inovação e mesmo. Então, legal, né? Vamos ver se eu acho mais algo aqui. Deixa eu ver a conta de tal. Por enquanto, eu entendi que é 100% grátis. É focado nesse nicho, né? E eu acho que vai ter que entrar aqui mesmo, né? Fazer uma conta. É, basicamente, é isso. Só vai ter ali na frente mesmo. E é um banco de 2017. E é isso, né? Para de gravar. De gravar aqui. E é isso, então, pessoal. Você já conta com o seu Patra Bank, com o seu cartão, com a sua conta digital? Fala aí para nós se você vai solicitar. O que você achou? Eu achei bem simples. É algo que o Nubank entrega. Qualquer outro banco digital entrega. Acredito que o cartão vai ser muito simples, né? Não vai te trazer benefícios e nada de volta. Porém, é para aquele nicho específico de pessoas, né? Focado naquele nicho de direita conservadora. Mas é legal, né? É legal ter essas opções aí. Deixa nos comentários, então, pessoal. Igual eu te falei. Se você já tem, se você pensa em ter, deixa nos comentários. Ou se você não gostou também, o que você achou? Deixa nos comentários aí.